Galera, você pode não ter percebido, mas algo muito pior que o Kang, Thanos, Galaxia e Ultron pode estar chegando no UCM. K'nu, o rei de preto, ainda não foi confirmado, mas tudo indica que esse pode ser o grande vilão da próxima Mega Saga do UCM. Você duvida? Fica comigo que eu vou te explicar tudo e vai fazer muito sentido pra você, vamos lá. E aí, Nerd Trunks? Peter aqui. Eu vou falar pra você, a Marvel já tem terreno preparado pra chegada do K'nu no UCM e ele pode ser o grande vilão dessa próxima fase da Marvel no cinema, ok? O K'nu tem a lore dele ligada não só ao simbionte, mas também aos celestiais e ao Thor que são praticamente os grandes filmes que a gente vai ter agora no UCM. Por isso, a cena pós-crest de Venom 2 aumenta ainda mais essa possibilidade de chegada do K'nu. Mas não é essa a única pista que a Marvel deixou pra gente, e vocês vão ver isso agora nesse vídeo. Mas já vai largando aqui nos comentários, você que já conhece o K'nu, você que conheceu o K'nu por esse canal aqui, que eu trouxe o K'nu aqui, trouxe várias sagas do K'nu, você gostaria de ver esse ser, esse ser cósmico mega poderoso no UCM? Você acha que ele causaria um impacto muito grande? Você acha que ele tem potencial pra ser um vilão mais casca-grossa que o Thanos? Eu acho que sim, você gostaria de ver? Larga nos comentários que vai ser bacana demais, vamos lá. Galera, a cena pós-crest do Venom 2 trouxe algo ainda mais interessante que o crossover do Homem-Aranha e do Venom, ok? Foi algo pequeno, que nem que passou desapercebido com aquela cena do Homem-Aranha na TV, mas que pode ser justamente o background sobre o K'nu. É o momento quando o Venom tá prestes a contar pro Eddie Brock um pouquinho sobre os 80 bilhões de anos-luz de conhecimento coletivo entre o universo que a espécie dele tem. Os 80 bilhões de anos-luz por si só já pode ser o endereço no espaço de onde se encontra o planeta Klyntar, que é o lugar onde os simbiontes vivem e que serve também como prisão do próprio K'nu. Ou quem sabe toda a distância percorrida ao longo dos milhares, milhares de anos pela raça do Venom através do universo. Acontece que o K'nu é de longe um dos seres mais antigos do universo. Não, não sou eu, é o K'nu. Ele tá aí antes mesmo dos celestiais criarem o universo e a vida. O K'nu realmente, você não consegue nem pensar num ser mais velho que ele dentro do universo Marvel. Pra quem não sabe, o K'nu é um ser ancestral e que reinava nas trevas quando os celestiais apareceram lá criando a vida e trazendo a luz. Tipo, cara, ele dominava só, ele representava o vazio, a escuridão total. Assim que acordar no K'nu, ele foi capaz de cortar a cabeça de um celestial ao meio e em seguida foi banido pelos celestiais pras trevas de novo. Lá nas trevas, ele forjou o primeiro simbionte, que vem na forma de uma espada conhecida como Necroespada ou Necrosword. Pra quem quiser saber mais sobre o K'nu, inclusive eu tenho uma playlist completa aqui no canal, vai estar aqui nos cards, ok? Ah, no primeiro filme do Venom, ele também fala sobre a raça dele e como seria perigosa se ela chegasse na Terra. Então o fato é que a raça do Venom existe e que eles possuem uma consciência coletiva, assim como nos quadrinhos. O que leva a gente ao planeta Klintar no espaço. O planeta Klintar, ele é um amontoado de simbiontes em volta do K'nu. Não é bem um planeta, mas sim tipo uma prisão feita por e com simbiontes, tá? Todo mundo aprisionando o K'nu. E antes que você me pergunte por que o criador do simbionte estava aprisionado por eles, eu já logo adianto pra vocês que isso é culpa do Thor. Quando o K'nu lançou os dragões simbiontes na Terra, esse dragão foi atingido pelos raios do Thor. E esse raio quebrou por um instante a consciência coletiva dos simbiontes. Isso fez os simbiontes fugirem do controle do K'nu e se revoltarem contra ele, porque era todo mundo escravo do K'nu. Mas naquele momento ficou todo mundo livre daquele comando do K'nu, conseguindo se rebelar contra ele. Klintar no idioma dele significa jaula, e é lá que o K'nu está preso. Ah Peter, mas por muito tempo nas HQs o K'nu nem existiu. Você tem razão nessa, não é obrigatório que a Marvel use o K'nu, já que por muitos anos o planeta Klintar era só um planeta dos simbiontes. E pronto, não tinha nada de K'nu ali, né? Mas acontece que a Marvel tem outras referências ao K'nu que não podem ser ignoradas, galera. Primeiro a gente tem, obviamente, o próximo filme do Thor, que vai trazer como vilão o Ghor. É o karenceiro dos deuses. Pra quem não sabe, o Ghor é um alienígena que vivia num planeta miserável, né? Passava fome, vivia pedindo ajuda lá pros deuses, até que num dia duas criaturas celestiais atravessaram o céu lutando e acabaram caindo no planeta dele. Uma dessas criaturas era o próprio K'nu empunhando a necroespada. Nesse dia, o Ghor pegou a necroespada enquanto o K'nu estava imobilizado e fugiu pra começar a vingança contra os deuses que ele odiava. Ele era um cara que realmente odiava os deuses. Ele passou até a necroespada, que era um artefato muito perigoso, muito poderoso. Esse, inclusive, vai ser o vilão de Thor e a origem dele é completamente ligada à necroespada, que é um artefato que foi criado por quem? Pelo K'nu. E pra quem não sabe, a necroespada já foi citada no UCM no segundo episódio de What If? Quando o colecionador coloca o capacete da Helen na cabeça e diz uma necroespada cortesia da deusa Asgardiana da Morte. Aqui eu já vou dizer qual é a sacada pra vocês. Primeiro que o Kevin Feige não brinca em serviço. O cara tá sempre ligado no que tá acontecendo. Ele mesmo já disse que estava preparado pra lançar o Capitão América Guerra Civil sem o Homem-Aranha, caso o acordo com a Sony não desse certo. Então, ao citar a necroespada, pô, eles citaram a necroespada, quando eles citam esse um Arif como sendo algo da própria Ela, eles estão criando uma saída caso em algum momento a Sony desista ou rompa o contrato com o Marvel Studios, né? Eu vou explicar pra vocês. Lembra que eu falei que o Gorr pegou a necroespada de dois seres celestiais que caíram do céu? Bom, eu acho que todos vocês lembram que em Thor, Agnarok, a Hela termina a batalha lutando contra o Surtur, enquanto o Asgard, né, é destruído lá, estava sendo destruído. Talvez no CM, a Hela e Surtur vão ser os seres celestiais que vão cair no planeta do Gorr, e ali, né, o vilão, o Gorr, vai pegar o capacete da Hela, que por algum motivo pode se tornar algo mais parecido com a necroespada dos quadrinhos. Ah, Peter, então o Knoo não precisa aparecer? É aqui que o Kevin Feige dá uma cartada de mestre, na minha visão. Ele vai poder criar o Gorr sem apresentar o Knoo de cara, caso a Sony amável mantenha o acordo, né, no futuro eles podem trazer o Knoo e dizer que esse tempo todo a Hela usou a necroespada que pertencia ao deus do simbionte. Olha essa cara, é tipo um reticom. Afinal, a Hela conquistou os nove mundos ao lado do Odin, montada lá no lobo Fenrir, empunhando o Mjolnir. Vocês acham que alguém com aquele tanto de lâmina, tanto de força, precisava empunhar o Mjolnir? Pô, pra quê? E se Odin aprisionou ela por milhares de anos na escuridão e nesse tempo ela encontrou a necroespada? Isso faria sentido caso a Marvel quisesse dar sentido pra chegada do Knoo no futuro. O Thanos não usou o Loki no primeiro Vingadores? O Knoo poderia ter usado a Hela sem ela ao menos saber. Ah, e a gente ainda tem os Celestiais no próximo filme dos Eternos. Eu não sei se vocês repararam, mas a aparência dos Deviantes tava completamente diferente do que a gente tem nos quadrinhos, tá? Não tem como negar que no trailer os Deviantes tinham uma aparência simbiótica, né, com dragões e feras compartilhando lá a mesma aparência. Além disso, galera, o líder dos simbiontes, o Knoo, que também parecia ter alguma espécie de simbionte no corpo. Na caixa do action figure do Knoo, inclusive, tá escrito que ele é diferente de qualquer outro Deviante que os Eternos já enfrentaram. Por isso faria muito sentido se ele fosse algum peão lá que buscou poder com Deus. Knoo, vamos ser sinceros, a Marvel sabe misturar conceitos pra não precisar explicar isso ou aquilo, né, entregar inclusive personagens pro público, a Marvel faz isso. No final das contas, o Knoo nem existia quando a Sony adquiriu os direitos do Homem-Aranha no cinema. O Knoo é um personagem recente, mas é um personagem recente mas super importante. Então assim, se a Marvel não puder usar o simbionte, o Venom ou o Homem-Aranha no futuro, eles ainda poderiam replicar o conceito do rei de preto do Knoo com algo mais parecido com os Deviantes. Já pensou nisso? Peter, você está teorizando demais, teorizando com base nos quadrinhos e no Sam, ok? São pequenos detalhes jogados aqui e ali que podem trazer algo nível Thanos no futuro, a gente já viu isso acontecer. Lembrando que o Knoo pode não ser um vilão do UCM apenas, mas ser um vilão que vai juntar os personagens da Sony e do UCM, talvez o primeiro grande evento entre os dois estúdios. Os quadrinhos costumam refletir o que a Marvel está pensando para projetos futuros no cinema, afinal, a gente já viu o Quarteto Fantástico e os X-Men seriam jogados meio de lados lá, né? Quando a Marvel não tinha os direitos deles nos cinemas e aí ganharam muito mais moral depois que os direitos cinematográficos dos personagens foram pegos de volta. A Disney fez isso, né? Começou a baixar a moral dos personagens nos quadrinhos porque justamente não tinha o direito deles, tá bom com a Fox? Então o Quarteto e X-Men perderam visibilidade nos quadrinhos, então a galera perdeu interesse também no cinema. Bom, isso não sou eu que estou falando, não é rumor, aconteceu de verdade, ok? O Qnu é a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, sabe? Pô, o cara partiu o sentinela no meio, é um baita de um personagem. Com certeza vilões do nível Thanos não vão faltar para o Sam no futuro, resta saber se eles querem trazer um personagem tão poderoso quanto o Qnu antes do Galactus, Mephisto, Kang, não sei, muitas outras ameaças do universo Marvel. Porque indiscutivelmente a gente viu agora a última saga do Qnu, ele passou a ser um dos mais poderosos vilões da Marvel inteira. Estou esperando o seu comentário aqui embaixo, o que você acha do Qnu entrando no Sam? Obrigado por mais esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, toca aqui agora, só mantém sua inscrição, confere se você está inscrito porque o YouTube tira a inscrição, ok? Dá uma conferidinha e ao mesmo tempo toca aqui no sininho para ativar a notificação porque você vai ser informado. Obrigado galera, tamo junto, até o próximo, fui!